Capaz 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 Giac Sobre Giac Sobre Giac Sobre Giac Sobre Wee Acima Wee Acima Wee Wee Acima Sago Acidente Sago Acidente Sago Acidente Sago acidente boam aventura boam aventura boam aventura boam aventura duréon rsioso 두려운 동의하다 동의하다 aceita 동의하다 aceita 동의하다 aceita 허용하다 permitir 허용하다 permitir 허용하다 permitir 이미 já 이미 já 이미 já 이미 já 빌리다 pedirampostado 빌리다 pedirampostado 빌리다 pedirampostado 빌리다 pedirampostado 할 수 있는 capaz 할 수 있는 capaz 각 sobre 약 sobre 위에 acima 위에 acima 사고 사고 acidente 사고 acidente 보험 aventura 보험 aventura 두려운 os se 속 dese 나오고 동의하다 aceita 동의하다 aceita 동의하다 허용하다 Permitir Hóiungada Permitir Imi Já Imi Já Bílida Pedir emprestado Bílida Pedir emprestado Tudá Ambos Tudá Ambos Tudá Ambos Tudá Ambos Joksi Alén Bíso Joksi Alén Bíso Joksi Alén Bíso Joksi Alén Bíso Kúgubcha Ambulancia Kúgubcha Ambulancia Kúgubcha Ambulancia Kúgubcha Ambulancia Saie Entre Saie Entra Saie Entra Entra Saie Entra 113 Sonja Nieren Bíso Entra Múgubcha Entra Entra Qua que é? Donada, discutir Discutir Comparecer Comparecer Acordado 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 둘 다 Ambos 역시 Além disso 역시 Além disso 구급차 Ambulância 구급차 Ambulância Saia Entra Saia Entra 천사 Anzu 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 Qualquer 어떤 Qualquer Donada Discutir Donada Discutir 출석ada Comparecer 출석ada Comparecer Que어 있는 Acordado Que어 있는 Acordado Tap은 Mau Tap은 Mau Tap은 Mau Tap은 Mau Yaku Vesibol Yaku Vesibol Yaku Vesibol Yaku Vesibol Dunku Basketball Dunku Basketball Dunku Basketball Dunku Basketball Basketball Dunku 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 Vainhaer Hé변 The Praia Hé변 The Praia Hé변 The Praia Témune Porquê? Témune Porquê? Témune Porquê? Témune Porquê? Ida Tornar-se Ida Tornar-se Ida Tornar-se Ida Tornar-se Tie Atrás Tie Atrás Tie Atrás Tie Atrás Bita Acreditam Bita Acreditam Bita Acreditam Bita Acreditam Tapun Mau Tapun Mau Fortuna Jaco Checking if Tornar-se Espadam Tracta Let's Seis Tornar-se 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 Fortuna Tornar-se 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 Vainhaer 욕실 Vainhaer 해변 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 The praia 때문에 때문에 Por que 때문에 Por que Ideda Turnarse Ideda Tornarse 뒤에 Atrás 뒤에 Atrás Mita Acreditam Mita Acreditam Sokada Pertencer Sokada Pertencer Sokada Pertencer Sokada Pertencer Yophe Olavu Yophe Olavu Yophe Olavu Yophe Olavu Guesen Guesen Heser Guesen Madras Guesen Heser Heser Chungen Entre Mordida Mordida Bande Contra Amarbu Sin Amarbu Bacta Quadra Bacta Quadra Pih Sang Pih Sang Pih Sang Pulta Golpe Pulta Pulta Jot Paltja Pulta 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 중에서 entre 중에서 entre murda murdida murda murdida 반대 contra 반대 contra sin amarbo bacta cuadra pi sang pulda guap murdida cotundian murdida cotundian murdida cotundian murdida cotundian 또다른 otrum 또다른 otrum 또다른 otrum 또다른 otrum 성중 publicum 성중 publicum 성중 publicum 성중 성중 publicum Público Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa De Qualquer Forma Sa과하다 Pedir Desculpas Sa과하다 Pedir Desculpas Sa과하다 Pedir Desculpas Sa과하다 Pedir Desculpas Sa과하다 Apreciar 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 Quê-tter-i-da Pausa Mudin Contundente Mudin Contundente Todar-en Outro Todar-en Outro Sem-jung Público Jiru-han Chato Jiru-han Chato Amudo Qualquer pessoa Amudo Qualquer pessoa Muoshing-ga Qualquer coisa Muoshing-ga Qualquer coisa Ocetten De qualquer forma Ocetten De qualquer forma Sa과하다 Pedir desculpas Sa과하다 Pedir desculpas Amo-ha-da Apreciar Amo-ha-da Apreciar Kep-ter-i-da Pausa Kep-ter-i-da Pausa какие- reviewing Beatles MTU pendizi Pih-a-da Dresliyu-gao-da Pih-a-da Dresliyu-gao-da Pih-a-da Pih-a-da Trazer Conchong Erro Conchong Erro Conchong Erro Goyuan Calma Goyuan Calma Goyuan Calma Goyuan Calma Udumori Capitão Udumori Capitão Udumori Capitão Udumori Capitão Eom-nhe-á-da Cuidado Eom-nhe-á-da Cuidado Eom-nhe-á-da Cuidá-lo. Eom-no-há-da. Cuidá-lo. Manha. Desenho animado. Manha. Desenho animado. Manha. Desenho animado. Desenho animado. Hiongum. Dinheiro. Hiongum. Dinheiro. Hiongum. Dinheiro. Hiongum. Dinheiro. Song. Castelo. Song. Castelo. Song. Castelo. Teu-i. Causa. Teu-i. Causa. Teu-i. Causa. Teu-i. Causa. Pai-kun. Brillante. Pai-kun. Brillante. Casa-o-da. Trazer. Casa-o-da. Trazer. Capitão. 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 Cuidado. Cuidado. Em-io-a-da. Cuidado. Manha. Desenho animado. Manha. Desenho animado. Hiongum. Dinheiro. Hiongum. Dinheiro. São. Castelo. São. Castelo. Teu-i. Causa. Teu-i. Causa. Chukada. Com o ouro. Chukada. Com o ouro. Chukada. Com o ouro. Com o ouro. 100년. Seicum. 100년. Seicum. 100년. Seicum. Hacshiran. Certo. Hacshiran. Certo. Hacshiran. Certo. Hacshiran. Hacshiran. Certo. Hacshiran. Varato. Hacshiran. Varato. Hacshiran. Varato. Hacshiran. Varato. Hacshiran. 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 Escolher 선택하다 Escolher Dulaçada Circum Dulaçada Circum Dulaçada Circum Dulaçada Circum Hacke Class Hacke Class Hacke Class Hacke Class Younglihan Inteligente Younglihan Inteligente Younglihan Inteligente Younglihan Inteligente Orda Escolher Orda Escolher Orda Escolar Orda Escolar Hian Costa Hian Costa Hian Costa Hian Costa Hian Chuka Hian Escolher E Dula Ensemble Hian Ensemble Gap san Barato Gap san Barato Santecada Escolher Santecada Escolher Dula saada Círcul Dula saada Círcul Hacke Classe Hacke Classe Younglihan Inteligente Younglihan Inteligente Orda Escolar Orda Escolar Hean Costa Costa Gosta Cola Cula Cola Cula Cola Cula Cola Suzipada Cultar Suzipada Cultar 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 Tehac Faculdade Tehac Faculdade Tehac Faculdade Tehac Faculdade pit-pint 기분 좋은 confortável 기분 좋은 confortável 기분 좋은 기분 좋은 confortável quadrinho 희극의 quadrinho 희극의 quadrinho 희극의 quadrinho 퀘사 empresa 퀘사 empresa 퀘사 empresa 퀘사 empresa 불평하다 reclam아 불평하다 reclamar 불평하다 reclamar 불평하다 reclamar 이거를 컴 strings 컴퓨터 컴퓨터 컴퓨터도 컴퓨터 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 Computador Confundir Cola Sujipada Kultar Terrac Faculdade Kit Pente Kit Pente Kibun cho'un Kofutável Kibun cho'un Kofutável Kigge Kodrinho Kigge Kodrinho Kuesa 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 Pulpiongada Reclamar Pulpiongada Reclamar Computer Computador Computer Computador Computador Kuesa 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 Póra para xadrez 중국 사람 chinês 중국 사람 chinês 중국 사람 중국 사람 chinês 계속하다 continuar 계속하다 continuar 계속하다 continuar 계속하다 continuar sabon cópia de sabon cópia de sabon cópia de sabon cópia de 거품 bolha 거품 bolha 거품 bolha 거품 bolha 꼼꼬만 cuidado 꼼꼬만 cuidado 꼼꼬만 cuidado 꼼꼬만 cuidado 동굴 동굴 caverna 동굴 동굴 caverna 동굴 caverna 세우다 세우다 constru이 세우다 constru이 주카 para avance 주카 para avance 포함하다 conter conter 포함하다 conter 치스 sederés 치스 sederés 중국 사람 chinês 중국 사람 chinês 계속하다 continuar 계속하다 continuar 계속하다 sabon cópia de sabon cópia de 거품 bolha 거품 bolha 꼼꼬만 cuidado 꼼꼬만 cuidado 동굴 caverna 동굴 caverna 뚜렷하게 claramente 뚜렷하게 claramente 뚜렷하게 claramente 벽장 items armarie de roupa 벽장 armarie de roupa 벽장 armarie de roupa armarie de roupa 오른 cujigir 오른 Cri-gir O-r-n Cri-gir Kitchimada Tos Kitchimada Tos Kitchimada Tos Tos Cê-da Contagem Cê-da Contagem Cê-da contagem sempre sempre Quezol 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 용기 Coragem 용기 Coragem 용기 Coragem 용기 Coragem El 제외하고 Else El 제외하고 Set El 제외하고 Set El 제외하고 Set 교환 Droga 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 Draga Droga 창조하다 뚜렷하게 벽장 armário de roupa corrigir 기침하다 세다 contagem 항상 항상 용기 coragem 을 제외하고 exceto 교환 교환 창조하다 창조하다 크리오 위험한 perigoso 위험한 perigoso 위험한 perigoso 위험한 perigoso Sombrio Chugun Muerto Chugun Muerto Chugun Muerto Chugun Muerto Cinehá Crida Más ennin Glícioso Más ennin Glícioso Glicioso Dicionário 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 Diferent 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 Difference Diferent Oryou-n Difficio Oryou-n Difficio Oryou-n Difficio Oryou-n Difficio Glic� Diliigent Glicem-n Diligent 금면한 dividir 을 나누다 dividir 위험한 brigozo 어두운 어두운 죽은 mortu 죽은 mortu 친해하는 그리다 친해하는 그리다 맛있는 맛있는 사전 디션 사전 디션 다른 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 different 어려운 difícil 어려운 difícil 금면한 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 을 나누다 dividir × 나누다 dividir 이중이 em lobro 이중이 em lobro 이중이 이중이 em lobro 그리다 zinghar 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 durante durante 동안 durante durante 일찍이 cedo 일찍이 cedo 일찍이 cedo 일찍이 cedo 둘 중 하나 o 둘 중 하나 o 둘 중 하나 ou 그 외에 outro 그 외에 outro 그 외에 outro 그 외에 outro 당황한 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 충분한 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 o 충분한 들어가다 Entrar 들어가다 Entrar 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 이중이 em lobro 이중이 em lobro 그리다 지은 정하� 그리다 재은 동한 durante 동한 durante 일찍이 cedo 일찍이 cedo 둘 중 하나 ou 둘 중 하나 ou que ue outro que ue outro 당황한 envergonhavam 당황한 envergonhavam 기술자 engenheiro 기술자 engenheiro 충분한 o suficiente 충분한 o suficiente 들어가다 entrar 들어가다 entrar eeco entrada eeco entrada eeco entrada 달anada eskapar eskapá 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 até 변함없ê sempre 변함없ê sempre 변함없ê sempre 변함없이 sempre 흥분시킬 excitar 흥분시킬 excitar 흥분시킬 Excitar Hingifun seki da Excitar Gidea da Espero Gidea da Espero Gidea da Espero Gidea da Espero Halsuga isotta Poderia Halsuga isotta Poderia Halsuga isotta Poderia Halsuga isotta Poderia Gidea da Halsharts Gidea da Halsharts Gidea da Halsharts Gidea da Halsharts Gidea da Restejar Quê-o-ga-da Restejar Restejar Quê-o-ga-da Restejar Hengdã-bodo Faixa de pedestre Hengdã-bodo Faixa de pedestre Hengdã-bodo Faixa de pedestre Hengdã-bodo Faixa de pedestre Ic-o Entrada Ic-o Entrada Taran-a-da Escapar Taran-a-da Escapar Gong-pyeong-an Até Gong-pyeong-an Até Bionam-op-si Sempre Bionam-op-si Sempre Hengdã-bodo Hengdã-bodo Excite-tså Hengdã-bodo Excite-tså ешь- vidéos Gideada Espero Gideada Espero Hesu ca poderia 할 수가 있었다 poderia 금이 가다 금이 가다 기어가다 기어가다 횡단보도 faixa de pedestre 횡단보도 faixa de pedestre 왕관 그로아 왕관 그로아 그로아 왕관 그로아 비 리 비 리 비 리 비 리 비 리 비 리 비 리 비 리 비 리 날짜 인콘트로 날짜 인콘트로 날짜 인콘트로 디자이너 스틸이 스틸이 디자이너 스틸이 디자이너 스틸이 스틸이 Diferença Diferença 공룡 공룡 어지러운 어지러운 공룡 coroa diariamente 날짜 encontro designer estilista estilista 여덟 번째 oitavo 차이 diferença 차이 Diferença 공룡 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 어지러운 tonte 어지러운 tonte 바라다 desajun 바라다 desajun 먼지 poeira 먼지 poeira 각각이 cava 각각이 cava 각각이 cava 각각이 cava 여덟 번째 décima primeira 여덟 번째 décima primeira 여덟 번째 décima primeira 설명하다 explicar 설명하다 express어 표현하다 express어 표현하다 Espeçar 표현ada Espeçar 실패 Falha 실패 Falha 실패 Falha 실패 Falha 유명한 Famoso 유명한 Famoso 유명한 Famoso 유명한 Famoso 결점 Cooper 결점 Cooper 결점 결점 Cooper Pohi 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 Favor Pohi Pohi Favor Cungpo Medum Cungpo Medum Kungpo Medum Zapor Medum Febre Cava 11ª 11ª Explicar Expressar 12ª 12ª 13ª 14ª 15ª 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 16ª 16ª 17ª 18ª 18ª 19ª 20ª 20ª 21ª 22ª 23ª 24ª 25ª 25ª 27ª 26ª 27ª 28ª 29ª 29ª 30ª Febre 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 Trilhante Campo Trilhante Campo Trilhante Campo Trilhante Campo Cheuda Priexer Cheuda Priexer Cheuda Priexer Cheuda Priexer Chata Encontrar Chata Encontrar Chata Encontrar Chata Encontrar Soncarac Dedo Soncarac Dedo Soncarac Dedo Soncarac Dedo Set Consertar Ba닥 Chão Ba닥 Chão Ba닥 Chão Ba닥 Chão D�를 따르다 Segue D�를 따르다 Segue D�를 따르다 Segue D�를 따르다 Segue 외국에 Estrangeiro 외국에 Estrangeiro 외국에 Estrangeiro 외국에 Estrangeiro 있다 Esqueço 있다 Esqueço Itta Esqueço Itta Esqueço Delpan Campo Delpan Campo Cheo다 Preencher Cheo다 Cheo다 Preencher 찾다 Encontrar 찾다 Encontrar Encontrar Co정 고정시quila Co정시quila 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 Segue Segue Estrangeiro Estrangeiro Esqueço Esqueço Pruduas 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 Triflo Pruduas Quarto Oda Gano Oda Gano Oda Gano Gano 일반적인 geral 일반적인 geral 일반적인 geral 일반적인 geral 선물 presente 선물 presente 선물 presente 선물 presente 주다 da 주다 da 주다 da 주다 da Chigui Globo Chigui Globo Chigui Globo Chigui Cola 풀 목표 Objetivo 목표 Objetivo 목표 목표 Objetivo 좋은 Boa 좋은 Boa 좋은 Boa 좋은 Boa 용서하다 Perdoás 용서하다 Perdoás 네 네 번째 Quarto 네 번째 Quarto Oda Gano Oda Gano 일반적인 geral 일반적인 geral 선물 선물 presente 선물 presente 주다 da 주다 da Chigui Chigui Lobo Chigui Globo Pls 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 좋은 학년 학년 졸업하다 졸업하다 잔디 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 식료품 잡혀야 점 식료품 잡혀야 점 식료품 잡혀야 점 식료품 잡혀야 점 성장하다 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 안내자 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 체육관 체육관 akademia 체육관 akademia mitaz 절반 mitaz 절반 mitaz 학년 grau 졸업하다 graduado 졸업하다 graduado 잔디 잔디 grama 잔디 grama 식료품 잡혀야 점 식료품 식료품 잡혀야 점 식료품 잡혀야 점 식료품 잡혀야 점 성장하다 crescer cresceres 성장하다 cresceres 안내자 guia 안내자 guia 체육관 akademia 체육관 akademia 습관 habitu 습관 habitu 절반 mitaz 절반 mitaz 다루다 lidarcom 다루다 lidarcom 수확 kuliaita 수확 kuliaita 수확 kuliaita 수확 kuliaita 제일 좋아하는 favorito 제일 좋아하는 favorito 제일 좋아하는 제일 좋아하는 favorito 제일 좋아하는 favorito 친한 Amigáveis Frustrar Mais est-en-c Mais ctent Mais ctent Cháguo. Garagem. Cháguo. Garagem. Cháguo. Garagem. Mãngchi. Martelo. Mãngchi. Martelo. Mãngchi. Martelo. Lens. O de um. O de um. MãngERSió. Mãngchi.' Ódio Biwada Ódio Tita Ouvir Tita Ouvir Tita Ouvir Tita Ouvir Sua Culhaita Sua Culhaita Jeil Joaahunen Favorito Jeil Joaahunen Favorito Sinan Amigaves Sinan Amigaves Joa절hada Frustrar Joa절hada Frustrar Dó molli Mais distante Dó molli Mais distante Chago Garagem Chago Garagem Mangchi Martelo Mangchi Martelo Sonsogan Lenço Sonsogan Lenço Miwaada Ódio Miwaada Ódio Dita Ouvir Dita Ouvir Hanê Seu Hanê Seu Hanê Seu Hanê Seu Seu Pesado Ocultar Ocultar Caminhava História Ocultar 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 honesto 배고픈 conforme 배고픈 conforme 배고픈 conforme 배고픈 conforme 서두르다 pressa 서두르다 pressa 서두르다 pressa pressa seu pesado ocultar ocultar caminhada 역사 história quimi passatempo quimi passatempo quile friado friado sudurda pressa machucar 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 importante 중요한 importante 중요한 importante 중요한 importante 소개하다 introduzir 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 ilha ilha geléia peão pot peão pot peão pot peão pot tru 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 junte-se gaipada junte-se milhimze de selva milhimze de selva milhimze de selva milhimze de selva tachiguiada machucar tachiguiada machucar machucar manhak isse manhak isse isse 중요한 importante 중요ane importante sogeada introduzir 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 Ilha Jem Jeléia Jem Jeléia Pyeong Pot Pyeong Pot Il Trevail Il Trevail Kaipada Juntz Kaipada Juntz Milimzide Selva Milimzide Selva Uzi Somente Uzi Somente Uzi Somente Uzi Somente Manter Criança Criança Pouco Cozinha Pouco Cozinha Pouco Cozinha Pouco Cozinha Seki Goyangi Gatinho Seki Goyangi Gatinho Seki Goyangi Gatinho Seki Goyangi Gatinho Alta 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 Kunhcer Hoço Lago Hoço Lago Hoço Lago Hoço Lago Onor Lingua Cêtaque Lavandria Cêtaque Lavandria Cêtaque Lavandria Cêtaque Lavandria 게으른 preguiçoso 게으른 preguiçoso 게으른 preguiçoso 게으른 preguiçoso 오직 somente 오직 somente 지키라 manter 지키라 manter 아이 criança 아이 criança 부엌 cozinha 부엌 cozinha 세키 고양이 gatinho 세키 고양이 gatinho 알다 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 conhecer 알다 호수 lago lago 언어 língua 언어 língua 세탁 lavanderia lavanderia 세탁 lavanderia 게으른 preguiçoso 게으른 preguiçoso 紅 빌어 비루o 没 son Deixai Chean Limits Chean Limits Chean Limits Limits Son Linha Son Linha Son Linha Trencar Trangcar Trangar Trangar Tranggar Tranggar Tutong Dor de Cabeça Tooth um Dor de Cabeça Tutom Dor de cabeça Tutom Dor de cabeça Helicóptero 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 Coquenta Abraço Abraço Buxada Ignorar Buxada Ignorar Buxada Ignorar Buxada Ignorar An쪽 Dentro 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 Bileru Bledirem B Inhale Bilst �ure Bilst r Biliyor Bilst r Bilst r Bilst r Bilst j Bilst r Emprestar Deixei Limite Limite Linha Trancar Tutong Dor de cabeça Helicóptero Coquenta Abraço Abraço Ignorar Dentro Interessante 재미있는 Interessante Deitar Deitar Simul Vida Simul Vida Simul Vida Verun Sluitário Verun Sluitário Verun Sluitário Verun Sluitário Banham Muito Banham Muito Banham Muito Banham Muito KINGUN Por sorte KINGUN Por sorte KINGUN Por sorte KINGUN BIT 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 louco tado maneira 3월 março 3월 março 재미있는 interessante 재미있는 interessante 위치 deitar deitar 생물 vida 외로운 solitário 외로운 solitário 많음 muito 많음 muito 행운 por sorte 행운 por sorte 기계 máquina 기계 máquina louco 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 tado maneira tado maneira 3월 março março 3월 março 상점 em brucado 상점 ein brucado 상점 brucado seng 결혼하다 gazar 결혼하다 nicer 결혼하다 5월 의미하다 significar 의미하다 significar 의미하다 significar barada menção barada menção barada menção marada menção 중간 mayo 중간 mayo 중간 mayo 힘 poderia him poderia him poderia him poderia ban ment ban ment ban ment ban Aung, mentz, giang, senhorita, giang, senhorita, giang, senhorita, giang, senhorita, sungkan, momento, sungkan, momento, sungkan, momento, sungkan. Momento São 점 Um mercado São 점 Um mercado Gioronada Casar Gioronada Casar Oual Maio Oual Maio Eimeada Significar Eimeada Significar Parada Menção Parada Menção Jungan Maio Jungan Maio Him Poderia Him Poderia Baem Ment Baem Ment Giang Senyorita Giang Senyorita Sugan Momento çu Moment Denaire Denaire Don Denaire Denaire Torn Denaire Denaire macht Um Movimento movimento 움직이다 영화 영화 박물관 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 해야 한다 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 해야 COSTA 해야 한다 해야 한다 해야 한다 precisar precisar iut vizinho iut vizinho iut vizinho iut vizinho nervoso 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 돈 dinheiro 돈 dinheiro 운동 movimento 운동 movimento 움직이다 mover 움직이다 mover 영화 film 영화 film 방물관 museu 방물관 museu 필요하다 precisar 필요하다 precisar iut vizinho iut vizinho 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 jurn 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 aviso 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 previo jurn jurn faut pelib辨 jurn il jurn millions jurn 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 quin Magnético Mdda Suc종하다 Mdda Suc종하다 Mdda Suc종하다 Mdda Gjelko anta Nunca Gjelko anta Nunca Gjelko anta Gjelko anta Jornal Cunsuriro Alto Cunsuriro Alto Tungpo Avise prévio Tungpo Avise prévio Teang Oceano Teang Oceano Gjelum Emo Olyum Kjelum Gjelum Olyum Mdda Anba Mdda Chasok Mdda Chasok Mdda Tcháguil dita Partida Tcháguil dita Partida Sec종ada Endida Sec종ada Endida Guijok Milagre Guijok Milagre Guijok Milagre Guijok Milagre Hyundai Moderno Hyundai Moderno Hyundai Moderno Moderno Gajang Emauriya Gajang Emauriya Gajang Emauriya Kajang Emauriya Kaikuman Errumado Kaikuman Errumado Kaikuman Kaikuman Errumado Ttodrxakan Yen Kaikúi Ttodrxakan Yen Kuijen Nava 다주 Freqüentemente Ta주 Freqüentemente Ta주 Freqüentemente Ta주 Freqüentemente uckję uran só uran só r�끝 só UILAN 주문하다 개인적인 개인적인 기적 현대 modern 가장 가장 a maioria 깔끔한 arrumado parulhento 아무것도 nada 자주 frequentemente 유일한 só 주문하다 ordem 주문하다 ordem 개인적인 proprio 개인적인 proprio 짐을 사다 because Porque Porque Co-tong Zor Co-tong Zor Co-tong Zor Zzak Par Zzak Par Zzak Par Kungzan Palácio Kungzan Palácio Kungzan Palácio Kungzan Palácio PUMO PA-IS PUMO PA-IS PUMO PA-IS Fumo País Tunguada Passar Tunguada Passar Tunguada Passar Tunguada Passar Pão a Paz Pão a Paz Pão a Paz Ponguada Paz 완전한 Perfeito 완전한 Perfeito 완전한 완전한 Perfeito Dada Escolher Dada Escolher Dada Escolher Dada Dada Escolher Dor Cotong Dor Vad Cpare 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 D Jaime Paj Cpare 통과하다 평화 완전한 perfeito escolher 그림 그림 piloto piloto 그림 peloto 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 batata 연습하다 pratica 연습하다 pratica 연습하다 pratica 을 더 좋아하다 목표물 목표물 공공이 당기다 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 조각 조각 piloto 접시 placa 치 poema 감자 batata 연습하다 prática 연습하다 prática 을 더 좋아하다 preferirse 을 더 좋아하다 preferirse 목표물 prêmio 목표물 prêmio prêmio 공공이 público 공공이 público 당기다 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 puxar 눈동자 aluno 알anno 눈동자 알anno 눈동자 알anno 눈동자 알anno Implorar 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 Savun e-il Trimestre Savun e-il Trimestre 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 빠른 Rápido 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 Ajo Bastante Ajo Bastante Ajo Bastante Ajo Bastante In종 Corrida In종 Corrida In종 Corrida In종 Corrida Quirda Levantar Quirda Levantar Quirda Levantar Quirda Levantar Iqda Ler Iqda Ler Iqda Ler Iqda Ler Quiro Registro Quiro Registro Quiro Registro Guibu Registro Gobuada Recusar Guibuada Recusar Gabuada Recusar Gobuada Recusar Duntong Ja Aluno Duntong Ja Aluno 밀다 empurrar 밀다 empurrar 사분의 일 trimestre 사분의 일 trimestre 빠른 rápido 빠른 rápido 아주 아주 bastante 인종 corrida 인종 corrida 길다 levantar 길다 levantar 읽다 ler 읽다 ler 기록 registro 기록 registro 거부하다 recusar 거부하다 recusar 수리하다 repar 수리하다 repar 수리하다 repar 수리하다 repar 종경 respeito 종경 respeito 종경 respeito 종경 respeito 반대편이 oposto 반대편이 oposto 반대편이 oposto 반대편이 oposto 앞쪽 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 Lindsay Dando Dando tángkom Dando Cential automatically Be 미래 Does ê Descarter Bebe Descarter Mal Devine Descarter Stand 사람 사람 제발 해주세요 제발 해주세요 못 못 수리하다 reparar 존경 존경 반대편이 oposto 바깥쪽 바깥쪽 과거 passado 과거 passado 땅콩 amendo이 땅콩 amendo이 껍질을 벗기다 descasc어 껍질을 벗기다 descasc어 사람 사람 pessoa 사람 pessoa 제발 해주세요 제발 제발 해주세요 제발 해주세요 Agência dos Correios Restorar Restorar Retorna 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 Buuon Rico Pawee Rocha Pawee Pawee Rocha Pawee Rocha Guruda Vista Guruda Vista Guruda Vista Guruda Vista Vista Murae Murae Un не Uchecu Agência dos Correios Uchecu Agência dos Correios Pai-li Rapidamente Pai-li Rapidamente Reboc-sequida Restaurar Reboc-sequida Restaurar Retorna 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 Bu-yu-on Rico Bu-yu-on Rico Pa-ui Rocha Pa-ui Rocha Burda Vista Burda Vista Vista Presa Dol-jin Presa Hangia-da Vela Hangia-da Vela Hangia-da Vela Hangia-da Vela Zan Solgav Zan Solgav Zan Solgav Zan Solgav Buré Araya Buré Araya Buré Araya Buré Araya 구하다 salve 일정 일정 과학 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 sciência 할게 다 구çar arranhão 할게 다 구çar arranhão 할게 다 구çar arranhão 할게 다 구çar arranhão 둘째 segundo 둘째 segundo Segundo Serão 보이다 Parés? 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 More Areia More Areia Cuada Salve Cuada Salve Il정 Cronograma Il정 Cronograma Quahak Ciência Quahak Ciência Halkida Cussar Arranhão Halkida Cussar Arranhão Dulce Segundo Dulce Segundo Chorampuida Parece Parece Ves Paragio 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 servir 몇몇? 몇몇? 일 것이다 일 것이다 일 것이다 만들다 form 만들다 form 만들다 form 만들다 form compartilar 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 선반 빛나다 brillo 빛나다 brillo 발사하다 tiro 발사하다 tiro 발사하다 tiro 발사하다 tiro 발사 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 Gritar. Gritar. Sejum delda. Servir. Sejum delda. Servir. Miam-mete? De várias. Miam-mete? De várias. Ilkoshida. Deve. Ilkoshida. Deve. Mandelda. Forma. Mandelda. Forma. Danuda. Compartilhar. Danuda. Compartilhar. Sampan. Estante. Sampan. Stant. Binnada. Brillu. Binnada. Brillu. Bailhada. Tiro. Bailhada. Tiro. Bailhada. Bailhada. Vazhe. Pailhada. Bailhada. Vazhe. Bailhada. Big. Shifu. Bailhada. Bushe. Bailhada. Bushe. Youth. Bailhada. Suspe. Suposição Sujibun Tímido Sujibun Tímido Sujibun Tímido Tímido Kyo Placa Kyo Placa Kyo Placa Placa Silencioso 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 E-U-R-O EURO Desde já NIM SENHOR A NIM SENHOR sentar sentar 여섯 번째 여섯 번째 크기 크기 건너뛰다 건너뛰다 보여주다 수줍은 수줍은 귀여워 조용한 silencioso 이후로 이유로 님 senhor 님 senhor 앉다 sentar 앉다 여섯 번째 여섯 번째 여섯 번째 여섯 번째 잠자다 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 여섯 번째 백그러운 수아알 백그러운 수아알 Suave Espirar 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 Assim Assim Hup Solo Hup Solo Hup Hup Solo Gochil gochil an Ruz Gochil gochil an Ruz Gochil gochil an Ruz Gochil gochil an Ruz Bude Saku Bude Saku Bude Saku Bude Saku Fah mee Vendar Pan-me Vendar Vendar Gobe-chill-lín Assustado Gobe-chill-lin Assustado Gobe-chill-lin Assustado Gobe-chill-lin Assustado Jamsada Dormir Toctocan Inteligente Toctocan Inteligente Background Suave Background Suave Jetegeada Espirrar Jetegeada Espirrar Que a gachi Assim Que a gachi Assim Hık Solo Hık Solo Gotsilgotsilan Ruz Gotsilgotsilan Ruz Bude Saku Bude Saku Pahme Venda Pahme Gotsilin Gotsilin Assustado Gotsilin Assustado Ilgubbence Sétimo Ilgubbence Sétimo Sétimo Ilgubbence Sétimo Sétimo Ilgubbence Sétimo Sétimo Elgubbence 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 Algun Azidar Shikman Azidar Shikman Azidar Shikman Azidar Uju Espaço Uju Espaço Uju Espaço Uju Espaço Ditte Dizkorso 말하기 Dizkorso 돈을 쓰다 gastar 돈을 쓰다 gastar 돈을 쓰다 gastar 돈을 쓰다 gastar 거미 erania 거미 erania 거미 erania erania 일곱 번째 sétimo 일곱 번째 sétimo 어떤 것 alguma coisa 어떤 것 alguma coisa 어딘가에 algum lugar 어딘가에 algum lugar 곧 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 Azidar Shikman Azidar Uju Espaço Uju Espaço Dutte Lobo Dutte Lobo Baragi Discurso Baragi Discurso Don을 쓰다 Gastar Don을 쓰다 Gastar Gomi Aranha Gomi Aranha Haxandida Espalhar Haxandida Espalhar Haxandida Haxandida Espalhar Haxandida Haxandida Espalhar Soda Ficar de pé Soda Ficar de pé Soda Ficar de pé Soda Estação Banque 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 여전히 여전히 Ainda E aqui História E aqui História E aqui História E aqui História Isangãn Estranho Isangãn Estranho Isangãn Estranho Isangãn Estranho Chida Dread Chida Dread Chida Dread Dread Estranho 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 Ficar de pé Estação Bangue Negrau Ainda História 이상한 Estranho Chega 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 Tal Rébis Ensoarado Rébis Ensoarado Rébis Ensoarado Rébis 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 Gosto Taxi Taxi ensinar ensinar iagihada contar 햇빛이 밝은 공급 달콤한 dos 흔들리다 balanço table mesa 잡다 leva 맛을 보다 gosto 맛을 보다 gosto taxi 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 가르치다 ensinar 가르치다 ensinar 이야기하다 contar contar 이야기하다 contar 끔찍한 끔찍한 travel 끔찍한 travel 보다 두 개 극장 Teatro Cực장 Teatro Cực장 Teatro Cực장 Teatro Todu Lavra-o Todu Lavra-o Todu Lavra-o Todu Lavra-o Simgakada Pensar Singgakada Pensar Singgakada Pensar Singgakada Pensar Igot Isto Igot Isto Igot Isto Igot Isto 비록하더라도 Apesar Birocadorado Apesar Birocadorado Apesar Birocadorado Apesar Tomece-o Através Tomece-o Através Tomece-o batalho, através , dor de estômago dor de estômago lançar , 던지다 끔찍한 보다 극장 두둑 심각하다 이것 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 Dor de estômago. Pogtong. Dor de estômago. Donge-da. Lançar. Donge-da. Lançar. Tai. Gravata. Tai. Gravata. Tai. Gravata. Tai. Gravata. Jagun. Muito pequeno. Jagun. Muito pequeno. Jagun. Muito pequeno. Pigonan. Cansado. Pigonan. Cansado. Pigonan. Cansado. Pigonan. Cansado. Juntos. Língua. Jumbo. Sujeto. Varreres. 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 Verhas Lágrima 이것들은 Estes Estes 또한 Também 또한 Também 또한 Também Tai Gravata Tai Gravata 작은 Muito pequeno 작은 Muito pequeno 피곤한 Cansado 피곤한 Cansado 함께 Juntos 함께 Juntos Pio Lingua Pio Lingua 제목 Sujeito 제목 Sujeito Huyselda Varreres Huyselda Varreres Zitda Lágrima Zitda Lágrima Olá Estes 도시 Tradicional Tradicional 여행하다 여행하다 여행 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 두 번 두 번 두 번 두 번 두 번 두 번 두 번 우산 guarda chuva 우산 guarda chuva 우산 guarda chuva 이해하다 compreendo 이해하다 compreendo 이해하다 compreendo 이해하다 Cidade Tradicional Viagem Poumul Tesouro Euhen Euhen Viagem Problema Problema Duas vezes Duas vezes Usan Guarda-chuva Usan Guarda-chuva Ié-ada Compreendo Ié-ada Compreendo Deh-a-qyo Universidade Deh-a-qyo Universidade Deh-a-qyo Universidade Deh-a-qyo Universidade Hula-nan Se tem o innen Util Se tem o innen Util Se tem o innen Util Se tem o innen Se tem o innen Vários. Grande. Pasta de dentes. Che. Pasta de dentes. Quán chám. Visão. Quán chám. Visão. Quán chám. Visão. Quán chám. Visão. Baúl. Aldeia. Baúl. Aldeia. Baúl. Aldeia. Maul. Aldeia. 기다리다. Esperar. 기다리다. Esperar. 기다리다. Esperar. 대학교. Universidad. 대학교. Universidad. Hula-nan Shut-y-ap Hula-nan Shut-y-ap Sê-mo-in-nin U-til Sê-mo-in-nin U-til Gati-in-nin Valioso Gati-in-nin Valioso Gati-gak-seg-e Vários Gati-gak-seg-e Vários Quang-de-an Grande Quang-de-an Grande Chi-a-c Pasta-dentes Chi-a-c Pasta-dentes Kwan-j-em Visão Kwan-j-em Visão Ma-ul Aldaia Ma-ul Aldaia Kida-ri-da 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 Pya-o-k-b-dere Pya-o-k-b-dere Pya-u-k-b-dere Tya-o-k-ba-dere Kida-ri-da Kida-r-ri-da Kida-r-ri-da Kida-ri-da Nós. Uri. Nós. Uri. Nós. O dicta. Vestem. O dicta. Vestem. O dicta. Vestem. Vestem. Buat. Que? Buat. Que? Muot. Que? Muot. Que? Odi. Ons. Odi. Ons. Odi. Ons. One쪽. Qual. One쪽. Qual. One쪽. Qual. Qual. One쪽. Qual. 왜. Porki. 왜. Porki. 왜. Porki. 왜. Porki. Vai. Vai. 희망하다. Zazu. 희망하다. Zazu. 희망하다. Zazu. Beok. Pered. Pered. 원하다. Quer. 원하다. Quer. 우리. Nós. 우리. Nós. 어디다. Vestem. 어디다. Vestem. 무엇. Quê. 무엇. Quê. 어디. Ons. 어디. Ons. 어느 쪽. Qual. 어느 쪽. Qual. 왜. Porquê? Porquê? Vai. Vai. Hymangada. Desajun. Hymangada. Desajun. Obsi. Sem. Obsi. Sem. Obsi. Sem. Obsi. Sem. Nollada. Maravilha. Nollada. Maravilha. Nollada. Maravilha. Nollada. Maravilha. Talsil. Fiu. Talsil. Fiu. Talsil. Fiu. Talsil. Fiu. Azik. Ainda. Azik. Ainda. Azik. Ainda. Azik. Ainda. Jolm은. Jovem. Jolm은. Jovem. 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 Çihtong. Chitong 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 Kyeong Tipu Kyeong Tipu Kyeong Tipu Hangsang Usualmente Hangsang Usualmente Hangsang Usualmente Hangsang Usualmente Dukui Dkay Dukui Dkay De quem? Vencedora 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 Obse Sem Doulada Maravilha Torchil Torchil Fio Ainda Ainda Jovem Jovem Tipo Pyeong Tipo Hangsang Usualmente Hangsang Usualmente Dugui De quem? Dugui De quem? Sangja Vencedora Sangja Vencedora Ve